Canal Rian Mix CDS É o show que todos param pra ver! Vai começar a modinição Caetano de Anivela! É Alde Vigia, o animal chegando assim! Prepare-se, você agora vai conhecer o surreal de perto. A expectativa acabou. O grande momento é agora. A nova era começou. Uma nova história está sendo escrita. E será contada para gerações futuras. O som recordista de público do Norte do Brasil fez a cantora Anitta se apaixonar pela cultura do Pará. E ganhou destaque na mídia internacional. E agora pode vir quem vier. Pode falar o que quiser. Mas ninguém pode negar os fatos. Está todo mundo. E o mundo todo fazendo a boquinha do animal. Abra a boca do animal. Abra a boca do animal. Joga a mão pra cima! Abra a boca do animal. Isso! Vai na boca do animal! Alô, caçadores! Chegou a hora! O show da referência em pressão! É agora! Do Pará para o mundo! Vem aí! DJ Gordo! Jato na área! E DJ Tinho pressão! Está na hora da pressão, seu Caetano! Para comandar o surreal... Gol, 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 Tinho! Está na hora de começar o show, maninho! Quem está feliz, joga a mãozinha pra cima! Quem não tem hora pra chegar em casa, joga a mãozinha pra cima! E vai começar! Deixa a mãozinha de cima! E bora pra contagem, maninho! Alô, sou Caetano de Anivela! Joga a mãozinha pra cima, parceira, deixa a positiva! Vai começar o show da referência! 5, 4, 3, 2, 1... Tá na hora de começar o bagulho do... É só fazer! Então, fogo no關, então, fogo no關! Então, fogo no關, então, fogo no關! Pegaram o trobo! Pegaram o trobo! Começou! Pegaram o trobo! O Dinho e o Bob estão na área! E o Roque está meu! É muito fácil! Tão na área! Joga a mãozinha pra cima e dê no sal agora! Só os caras doidos joga a mão e dá-lhe sal, 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 sal e dá-lhe sal 3, 2, 1 Põe a mãozinha pra cima e grita Pra cima, balança, vence, reúne mão, na área Bora, 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 bora na batida, bora na batida Vai virar mais uma, 3, 2, 1 Toma! Lá vai, fogo! Foga! Ai meu Deus, eu tô passando mal Todo e o Dinho tão tocando e o rock tá mil grau O rock tá mil grau, moninho! Agora show de sem freio Já começou o bagulho doido assim A gente tão tocando, a gente tão tocando Vai tremendo, vai dançando Vai tremendo, vai dançando, vai tremendo, vai dançando E vai fazendo carqueada A galera não fala de tremendo Não fala de dançar Teятendo todo lá e aí um palco de um todo loidão Creme, treme, treme, treme Creme, treme, treme Eu vou do rei, vocês vão do ron Ei! Ei! Você! Vida! Vida! Eu estou nervoso, eu estou nervoso Porque você matou por ele Não fica nervoso, não, não fica nervoso O bagulho tá do ar, o bagulho tá do ar O bagulho já tá doido, tá doido, tá doido Vai virar mais uma, só com a mãozinha Toma! Já vai fogo! Japa Gramações Ei! Vai moleque doido, moleque doida Vai moleque doida, amor Olha o Pac-Man, olha o Super Mario Olha o Pac-Man, olha o Super Mario A dancinha, a dancinha, a dancinha Bem viadinho, ensina essa dancinha Bem viadinho, ensina essa dancinha O caqueado da Pantera chegou, isso vai dar O caqueado da Pantera cor de rosa O caqueado da Pantera cor de rosa O caqueado da Pantera Isso! Segurou o soninho E eu já quero saber Quem tem um amigo viado aí, dá um grito bem alto aí Quem tem um amigo corno, dá um grito bem alto aí Quem tem uma amiga safada, faz barulho Quem não tem hora pra chegar em casa, joga a mãozinha pra cima Três, dois, um Esporra! O dedinho que comanda a Pantera cor de rosa O dedinho que comanda a Pantera cor de rosa Toma! Toma! Toma caqueado! Toma! Toma caqueado! Vai pra lá, vai pra cá! Vai pra cá! Bagulho doido! Vai pra lá, vai pra cá! Vai pra lá, vai pra cá! São Caqueado da Pantera Apaga tudo, Brasil! Toma caqueado da Pantera E é sempre o nome da Miuzi Diz! Uma marca que cresce dia por dia! A marca do momento, hoje estamos no setor do homem! Falou, meu patrão aqui de Maués! Falou, dona Iana, minha vereadora! Obrigado pela receptividade! Pode botar no telor, Miuzi Diz, Brasil! Que eu vou fazer a contagem em São Caetano de Onivelas! Só quem é de São Caetano de Onivelas Bota a mãozinha pra cima aí, ó! Quem é de Vigia, bota a mãozinha pra cima aí, ó! Só quem é de Belém que veio da Moral Bota a mãozinha pra cima também! Passa muito energia positiva aí, ó! E o bora pra contagem, Boninho! Se, gol, quatro, três, dois, um! E o bora pra contagem, Boninho! E aí, ó! E aí! Só os caras que eles agravam e daí vai! É o bora pra contagem, Boninho! Joga pra cima que o bagulho entrou! Joga pra cima que o bagulho entrou! Três, dois, um! E você me perdeu! Eu quero ouvir a mulherada agora, a mulherada Vocês! Próximo dia Agora que tem muita mulher solteira E joga o anzol, joga o anzol, joga o anzol Joga o anzol e vai puxando o carretel Joga o anzol e vai puxando o carretel 5, 4, 3, 2, 1, já! E se você quiser voltar Como um, dois, um Quero uma máquina a voltar Essa aqui é do meu casal das fronteiras Bora, meu amigo Elio, bora, Débora! Elio da CN e Débora! O casal das fronteiras do crocodilo O casal das fronteiras do crocodilo Quero uma máquina do tempo E aí, e aí, e aí, e aí? O casal das fronteiras do crocodilo Meu amigo Lorinho e Natália Yasmin E aí? E o meu parceiro Thiago Bocão E o meu grande amigo Raoni já estão na fronteira Vai lá, e aí, Raoni! E se você quiser voltar Pra somar Como um, mais um É, dois Quero uma máquina do tempo E que aparaça os momentos Pra sempre eu e você Eles estão na área Como é que eles estão? Tá doidão, ô boladão Tá doidão, ô boladão Tá doidão, ô boladão Raoni e Thiago Bocão Thiago Bocão Eles que brincam Eles que brincam Todo mundo, dois, dois, um boladão Explode! Quem sabe cantar, vai! Não existe nada Em nosso caminho Segundo por segundo E agora? Se você vira um homem Ela é garota propaganda Me usa e diz Quem espera Dale Manu! Tade do telão, Brasil! Apenha, vão nos Se diga aí, ó! E rir, mas sentir Que não dá pra viver E a musica Você encontra aqui Na Paioca Surf Bota a Paioca Surf No telão aí, ó! Uma loja Que é representante da marca Em São Caetano de Odivé Vem com você Então fica aqui E o meu parceiro O charlinho do taxi Você, Adrele, também já na área Bate Olha, meus humildes Na fronteira, senhor! Não existe nada E aí, motora Jota? Motora Jota do animal E aí, Lourinho de Família Pint Você, Natália Juminari Vamos lá! Deixa eu mandar um abraço aí pro Cassio da 159 Junto com o Jonas da Família Bola Chope Aplaudir Mas sentir E não dá pra viver Além do que falar Eu amo você A pressão não pode parar! Vamos lá! Seu meia-vote ia subir O corpo tá fudendo Meia-vote ia subir O corpo tá fudendo Geral soltando o fogo E eu fudendo 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 Netbala, te amo Te amo Te amo Netbala, te amo Te amo Te amo Uma porra nenhuma Só quer extorbir meu dinheiro Que tá doida pra ir Gravitável de suco Só forte copil pro teu Uma porra nenhuma Só quer extorbir meu dinheiro Que tá doida pra ir Gravitável de suco Só forte copil pro teu Hoje eu quero Perereca Morro do saco Hoje eu quero Xerequinha Morro do saco Marquito Reino Reino É na anda do pirimau Que ela vai no É na anda do pirimau Que ela vai no Bah Ela vai no Bah Garoto abandonado Na Bahia Capitão de Areia Capitão de Areia É uma caça a outra, vamo lá, toma, toma Ai, ai, amor, bota comigo Seu gostoso, seu sapato, seu bandido Ai, amor, bota comigo Poste esse black O Eric Lisboa da União do Tapanã Valter Sando e você, o Robson O coronel da família 5G De Holândia, tá todo mundo aí, ó Ai, ai, amor, bota comigo Cala, cala, cala o sapinho, meu grão, amor Cala o sapinho, cala o sapinho Ele tá, meu grão Cala o sapinho O sap, o sap, o sapinho faz a Explode! São amores São bravos, porra Amores que matam São bravos, porra Amores que ferem, amores que... Então, toma! Tinho E aqui no telão Bota pra mim no telão aí, ó Mocotó, Mota Amor é admirar com o coração Homem que tá comandando em coração, papai Você é meu parceiro Duvidas Não sobrepõe a paixão Tão pouco tesão Que encontramos na cama Nenhuma grama de medo Tão pouco consigo disfarçando o amor que sinto por você Você me chama Você é meu pai Ela quer da paba Ela quer da paba Ela quer da paba Ela quer da paba Para meu parceiro Matheus do Tau Segura! Joga a mão pra cima, joga, joga a mão pra cima A galera de São Caetano, de Odiveira Vai dançando, vai dançando Vai virar mais uma, vai virar mais uma, joga Eu chego o mundo com você, mas você não me deu valor Como se fosse nada E aqui no telão Quando olhei Bota o império do bronze aí, ó E alguém me chamando Já minha amiga empresária, Dona Priscila A primeira dama do Umbi, minha irmã Bora, Serenio Olha no telão aí, ó Aqui Os brothers, gordo e dinho pressa Perdão Pode chorar É, que nunca mais eu vou voltar pra você Amigo Rafael Cambista Pode ser Você é a sua primeira dama, hein, menino Pode ser Abraço pra vocês aqui, ó Agora que a pressão não pode parar E aí, Bruno Betficha Você é a primeira dama, um grande abraço pra você aqui Ao lado do meu patrão de um saci Vou embora do meu patrão e o bagulho tá doido Vai acelerando, 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 eu vou roubar Vem com quem? Vem com quem? Vem com o Bruno Silva, o Nauber da Broca, 160 Do Pepeua, os caras que dão o maior valor no Croco Obrigado pela moral Tô viciado nessa porra de fazer o caqueado Gordedinho, tô tocando, eu não sei ficar parado Gordedinho, tô tocando, eu não sei ficar parado Sobe, desce, para, depois joga na minha cara e faz Vai no caqueado, caqueado, caqueado Vai no caqueado, caqueado Meu amigo Magno ProMolder Meu grande amigo Adaiusso Souto Bola Jefferson Muleque doido Mostra como é que faz Mostra como é que faz Galera de Vigia Véspera do Cílio de Vigia Tem crocodilo pra galera do Cílio de Vigia Esse ano Mas caralho de mal no jingado Bora no caqueado Lé da Nike No jingado Do Pepeua, tá todo mundo aí Pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, pra lá, pra cá Vai dançando Vai dançando É agora, Débora Youtube.com, barra, RianPix CDs Quem gosta é o casal da estrangeira Tocou aqui, vira sucesso Tocou aqui, vira sucesso Se eu te magoei Não é mais assim Dessa vez não vou te machucar Eu vou ser Tudo o que quiser Um abraço pra Gadibubas Tá todo mundo aí, ó Faz feliz Toda minha vida Eu estarei contigo Eternamente E fazer tudo ficar bem Essa lá só lembra do Cílio de Assis, ó Tudo o que quiser Tá filmando, seu tio, só Na minha volta eu vou conhecer esse sítio aí, mano Vai matar um porquinho por lá e começar Criação tá top, a criação lá E meu parceiro Xenio sempre gosta O homem tá na fronteira, segura Xenio Nada quer eu passar a dizer Nada quer eu passar a dizer Quando você enxerga Como na batida Na batida Na batida Oba Vira, 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 vira Japa Gravações Tá gravando? E no telão a vereadora Iana Soares Uma das mais atuantes De São Caetano de Véia Bora! Amigo Tardes, o Gabriel O Gabi, o Max, o Sandro O Nicolas e o Bruno Silva Tá todo mundo aqui, ó Bota nela Bota nela, bota nela, bota nela, bota nela Bota nela, bota nela Bota nela A Bali vai, vai, vai Vem... Só um cuzão, só um cabelão Só um cuzão, só um cabelão Só um cabelão, só um cabelão Ai, 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 ai Pra lá, pra cá, pra lá, pra cá Assim ó Pois senti Dar amor a quem não me ama É falha, tô fora Fingi pra me ter na cama Comigo não rola Me deixou na solidão Mas agora eu tô de boa Tá querendo o meu perdão Não dá mais Eu te amava assim Nem a mínima pra mim Nunca dava tchau, um abraço pra você Me toquei Quero nunca mais nós dois Só cama e depois Sentimentos eram ficha, caiu, posso ver Quem sabe que anda? Sou mim do meu lado, eu não quero perder Vocês! Nem mais um segundo do meu tempo com você Cabou, cabou, cabou E não sou mais de ninguém Quando tu me dá um sorriso eu te dou um beijo Vai vir a tua cabeça, vai perder o medo Tá com medo de amar, é Aquela noite eu te esperei Sentada naquele sofá 11h25, nada faz sentido Só era dar um toque e me avisar Eu tava chateada sim Mas quer saber? Tô nem aí Tô nem aí Tudo bem, esquece, isso passa Sexta-feira à noite tem balada Tô jogando a mãozinha pra cima Dá-lhe soquinho pro céu Soquinho pro céu O que pensa que eu sou? E amei quando não merecer Hoje sonhei com você Precisei acordar Era tudo tão lindo Até recordar Que mais um dia se passou E a solidão me sufocou E sonhos com você Isso faz doer Nem imagina o quanto Quero ver você Sei que não posso me apaixonar Nem demonstrar o meu amor Dizem que o nosso amor nunca aconteceu Isso me confunde, amor Você nega pra você Vai negar pro nosso amor Ou não valeu pra você Só não nega Pra nós dois E nem tenta Me iludir, enganar Não vou negar Sofri demais Quando você me deu fora Mas o tempo passa O mundo gira O mundo é uma voz A mulherada é grana Perdei O meu cabelo Me valorizei Entrei na academia Eu mal, malhei Eu ia voltar pro cima E hoje te mostrei Meu novo namorado Tu pensou Que eu ia chorar por você Que eu ia morrer de amor Que eu ia pedir pra voltar Estou dividido Isso, isso Desde que ela voltou Ganda Já não sei mais O que é certo O meu parceiro empresário Você não para de olhar Você não para de olhar Agora eu tô em outra Por te trair Só quero te dizer Que eu já sei Que eu não fui perfeito Mas eu te amo Eu vim saber Se eu mereço Mais uma chance Meu amor Já tentei te esquecer Só vocês Mas quase enlouquecer Vai Nem ver O bagulho tá doido Agora, 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 agora Agora, agora, agora Agora, 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 agora Agora, meu parceiro empresário A galera vai curtir mais uma Olha o sucesso rolando no ar Música de letra Música de letra, já Eu sempre brindei meu coração Pra não se apaixonar Não se entregar Eu sempre teinei meu coração Pra fugir de olhar Só lembra do complexo bombado Deixa de ser feliz Mas veio você Me deixou em segredo Me desamou Mas veio você Pra me ensinar O que é o amor Música de letra, já Bola virar, bora virar, bora virar, bora virar, já Música de letra, bora virar, bora virar, bora virar, já Minha amiga empresária Bialdo Put do Açaí Patrocinador do meu parceiro O que é 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 Showbrando a brasa também Aqui ó Pra toda a minha galera que veio Galera que veio Lá de colares papai Quem sabe um dia eu faço uma canção Que me conforte por não ter você Bota no telão pra mim A Las Vegas Sport A panca de aposta, referência, aposta Paga na hora do Pará Las Vegas Sport Bora em An, Bora Guiz, Bora Mococa Se a Las Vegas no telão tá em todo o Pará Meu anjo do amor Meu super-herói Quem nunca Gordo e de impressão Morde que eu não sou Se você achar essa Surreal Que me leve a você Se eu posso subir O Eric Albuquerque É do setor dos prime Essa música é firme Se liga na letra da música aí Eu me entrego ao seu jeito Eu me entrego ao seu amor Com um rosto tão lindo assim Você me apaixonou Solte a sua adrenalina Agora que toco em ti Gordo e de impressão A referência Olhos não lhe vi Se sonhei Foi com... O gerente pingola, Letícia Foi tão... Da pousada brilhante Mas... É onde você está aí Hospedado, obrigado pela... Mas... Pela hospedagem top Obrigado, valeu Mas... Me demais... Aquela central tá gelando muito Demais... Se sonhei Foi com o anjo do amor Foi tão bom A mulher separou Veio pro Croco Olha como é que ela canta pro cara Se eu bebi Não foi por causa de você Posso chorar Se eu chorei Me deu vontade de chorar Se liga no som Não tô pensando Que ainda sou Foi por você Se alguém falou Que eu dei mostrando Seu retrato Sua conversa Sua vida Quer saber Não me interessa Agora, agora, já Eu te asseguro Não me lembro de você Chegue a sua estrada Eu já deixei Quando o amor acaba O coração sabe o caminho Consegui Crocodilo Deve ser outra pessoa Com um caso parecido Deve ser alguém querem Eu só brincar contigo Mas se fosse diferente Se ela fosse eu Você também assumiria Que não me esquecer Hoje é o dia da mentira Eu brinquei e você caiu Na verdade Hoje é o primeiro De abrir Hoje é o dia da mentira Oh, oh, oh Oh, oh, oh E aqui no telão R.R. Clinic Estética corporal e facial Da minha esposa Rafaela Santos E a Regina Almeida Bora Brasil Na rua São Domingo Número 29 Fala de amor Terra firme Sucesso total Fora dias e os meses que Amigo Dico do Uber Pois você E a sua esposa Sinatra Todo mundo aí Segundo férias Meu coração Falou pra todos Meus amigos Que contigo sonhei E aí? Contigo sonhei Pra Eu vou arriscar Voltar ao passado E te buscar Quero ter de novo Teus beijos Me aberto ao desejo Sei que você sabe Fingir que não sabe Amor Joga o bocão Bora Raul A equipe nós que brinca na área São Caetano de Oliveira Segura Vem a mão pra cima Uhul E a família Futschop Sempre rompe fronteira De São Caetano Sempre desvão Invade o ponte Regra do setor Segura Fere o meu coração Falou pra todos A mulherada de São Caetano De Oliveira gosta Youtube.com Barra E Amigos CDs Vai dançando Vai dançando Vai virar mais uma Vai virar mais uma Já Gira o dedinho Gira o dedinho Gira o dedinho Pro lado e pro outro Gira o dedinho E a parada é o seguinte Mais difícil que existe A gente sabe que a poioca surf A loja que veste A mulherada de São Caetano de Oliveira E a Miúzi Diz E a marca Que tá estourada em todo o Pará E as três primeiras mulheres Que vem aqui Vestida de Miúzi Diz Cada uma vai ganhar um brinde Da Miúzi Diz Dá-lhe a dentada Dá-lhe a dentada Dá-lhe a dentada Não dançou E me dentando a dentada Não dançou E me dentando a boquinha do animal Boquinha do animal Vai! Mas a boquinha do animal Boquinha do animal Boquinha do animal Dá-lhe a dentada 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 Os três primeiros brindes da Miúzi Diz A mulher que tá de Miúzi Diz Diz aqui Dá-lhe a dentada 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 E a novinha pensa mal O crocodilo tá muito louco O crocodilo tá diferente A novinha alisando a cabeça do truco E o truco suave E todo sorriso Vai lá, Gorgi! E olha o gordo Olha o gordo Amigo Gleice, o proprietário do Paredão É o patrão do Tauá Neto em ação Traz a garrafa de Xandão Por quê? Olha o crocodilo aí Olha, olha Olha o crocodilo, pode crer Gatinha, se tu tá passando agora Cuidado que o crocodilo vai te mover Mas a boquinha do animal Boquinha do animal Boquinha do animal Dá-lhe a dentada 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 Garrafa no foco A missão é a novinha do gaú Sabe o que ela quer? Brindes da Miúzi diz A mulherada veste Miúzi diz É a marca do momento Comandando São Caetano E todo Pará Ele é bravo Ele é pica Ele é net É a marca do momento Comandando Ela vai pra frente Ela toma na choma Ela tá do telão, Brasil Ela vai pra frente Ela toma na choma Ela vai pra cá Ela toma na choma Ela vai pra frente Ela toma na choma Miúzi diz E aguarda em breve Uma fábrica da Miúzi diz São Caetano de Oliveiras Que vai gerar os 500 de emprego pra galera O homem é muito forte, monito Já pra gravações É de dentada que elas gostam É no escurinho que elas ficam loucas E se o crocodilo te põe É de dentada que elas gostam É no escurinho que elas ficam loucas E se o crocodilo te morder Tu fica doida Imagina então Você dentro do meu carro Nós dois no escurinho Ou no banco do meu camaro O incrível crocodilo no comando Já Femix e o Brunão Tudo para O Doni e o Jô News Bora aí, menino Liga na batida Olha a dentada O crocodilo vai pegar E no comando tá o gordo E também caldinho pressão Tá mal E tá o Patrícia, o troto O senhor Dilson falou Eu sou patrocinado Pela Fortaleza Sufweb Meu grande amigo André Maués Bota no telão Brasil A Fortaleza Que o homem tá na área Meu irmão Pelo amor de Deus Você dentro do meu carro Nós dois no escurinho Agora senhor Dilson Do meu camaro É de dentada Que elas gostam O homem é patrocinado É muito forte Colocar E se o crocodilo te morder Tu fica doida Imagina E o rei dos periquitinhos Tá na área Nós dois no escurinho Eu sou o rei dos periquitinhos Eu sou o empresário Kine Moleque, homem da porca Periquitinhos Periquitinhos Homem tá na área Periquitinhos Cadê o campeão do Detran Calma, meu DJ Ó, música Música Paidega Música Filé Pra você curtir Viagra do Geladão Prepare suas emoções Que véspera do sírio Vai ser bagulho do... A gente tinha tudo aquilo Pra ser feliz Alô, Vigê de Nazaré Como sempre quis Fiz um cachorro Não esquenta Vem pro Geladão De verão Nosso sossego Mas acho que era pouco Sempre queria mais Minha obediência Não te satisfava Me tratava mal Me traía E eu dizendo a todos Dami maravilhas Música Música Tá longe e vai PT do beco Fortíssimo Eric Nisboa Música União do Tapanã Sei o que quiser Porque não vai doer Olha, tá afim de comprar um copo Pra você beber seu uísque Melhor que você Saiu já pra doido Moleque Homem tá solteiro Carreira solo agora Um atacamento Como sempre Falou agora Qualidade de vida A gente falou isso Um bom emprego Um abraço pro Cássio Um abraço pro Cássio da 150 O Jonas da Família Bola Chope Tá todo mundo aqui, ó Agora Quando penso em ligar pra você Olha o telefone Eu me escondo Agora não tem como voltar atrás, cara Cia Eu já te encontrei E aí Mas meu coração não quer deixar Ele chama por você E aí, garota moda top Ele grita bem, ó Eles também são representantes da Biuzi Estão aqui, ó Se você não está aqui É seu nome Ele grita bem, ó Viviane Batidão Sucesso DJ Betinho Isabel Hoje bateu forte a saudade As lembranças do nosso amor Nem o tempo amado O meu sentimento é de verdade Sou do Melozi A você eu me dediquei Gordo, pedindo pressão E agora? Que eu sofro e choro Aqui Sozinho Pensando em você Meu Deus Diz porquê Diz Eu me afasto DJ Sanderson DJ patrocinado pela Biuzi Diz aqui hoje Eu quero uma gente Comigo esse moleque A gente boa Que meu amor sou meu E que eu me afasto Ai, galera, tá finto Toma mais uma, senhor Essa música é muito firme, ó E a pedra, Lombi Charmosa Tá no telão Bora, Lhão Bora, Desi Miranda Se liga aí, ó Hoje a noite As estrelas brilham O homem que comanda A Bela Máfia Maria Gueixa Por quê? E a marca lança Perfume no telão Meus escudos Mas a força é demais Não tenho como conter Me apaixonaste Se eu venho Talvez seja cedo Para te dizer Que a noite Eu oro Peço para Deus Toda a coragem Que eu preciso Pra dizer o quanto Eu te amo Então preste atenção Que eu venho em primeira mão Já prometo Tentar ser o melhor do mundo Me apaixonar a cada beijo Te amar a tento reclamar Eu falei de tudo Pra oferecer É crocosinho Te darás o nosso casamento Enquanto eu vou me dedicar O foda é que você de mim não sai Será que é de espadu? Vamos ver Eu peço não me maltratar Quem gosta é a dona Manu Pois corro o perigo Se liga no som Vai Eu juro Até tentei Mas faz hora extra Esse meu Ao vivo Crocodilo Eu juro Eu tentei O surreal Amar quem não presta Vicia eu sei Agora O foda é que você de mim não sai O mecânico O mecânico do Raoni O cara que tá dando grau no Celta do Raoni Até hoje não deu conta ainda Aquele quadro lá que é top O amor É de novo esse Celta do Raoni Eu juro Até tentei Amar quem não presta Vicia eu sei Meu coração quer mais Ele sofre, sofre Ele sofre, sofre E pede Cris Chama por você Mais pôlvora Bora, Cheguinho Já vai direto pra Mosqueiro Bora, Greg DJ Henrique de feio Pegou a moto Pegou a puta na garupa E vai, 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 vai Bora que hoje tem Mosqueiro E a vulcórdica tá em festa E a galera joga pra cima Joga pra cima Joga pra cima Olha o saqueado Desguiado 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 São os quatro caras que a mentira se amarra São os quatro caras que a mentira se amarra Jogador, empresário E o Gordo Rio E o Gordo Rio Você é vagabundo e vagabundo não namora Você é vagabundo Se for magrinha eu me amarro No pico e eu faço mal Naquele pico eu faço mal Naquele pico eu faço mal Se for magrinha eu me amarro A pressão sombida Se for magrinha eu faço mal Vamos lá, toma É só putaria É só putaria É só putaria É só pra sua putaria Ai, 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 ai UI UI Email to VIP Que é o que é, o que é, com uma batidão Vai começar, vai começar, vai começar Vai começar, vai começar, vai começar Quando o Dinho tá tocando, olha Johnny, o Ted, o Jefferson O Dinho tá tocando Jefferson, o próprio Japão, olha os amigos do Rock Ele é boda, ele é boda, ele é boda, ele é boda Ele é boda, 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 boda Obrigado.